Música Todos vocês que estão aqui no palco, simplesmente, vocês vieram assistir o show, mas hoje a sua realidade é diferente. Você veio fazer esse show, você veio participar desse show e, aliás, você faz parte de uma banda. É, nesse momento você faz parte de uma banda. Talvez você saiba tocar algum instrumento ou talvez não, mas isso não importa hoje, porque hoje você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta, porque você faz parte dessa banda. Daqui a pouco, não, agora eu vou contar de um até três e, quando chegar no número três, você simplesmente, de olhos fechados, vai segurar o instrumento que você mais gosta e se preparar para tocar para esse público maravilhoso aqui do Hilares. Por que você faz parte dessa banda? Quando chegar no número três, você, de olhos fechados, vai segurar o instrumento que você mais gosta. Um, dois, três. Só segura o seu instrumento, violão, de olhos fechados, de guitarra, cada um com o seu instrumento e isso. Perfeito. Ainda de olhos fechados, vamos afinar esse instrumento. Então, afina o seu instrumento agora, porque antes de começar a tocar, precisa afinar. Tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal? Vamos lá. Isso, violão, deve ser, bateria, é, violão. Tem um pandeiro, ó, tem um pandeiro legal, só afina, só afina, isso. Isso, só afina, isso. Não sei, não sei ainda que instrumento que é. Isso, vai afinando, afina, afina, afina. E instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar, vai. Toca jazz, 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 jazz. Toca, 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 toca. Isso, vai, é o pandeiro do jazz, vai. Vai, toca, 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 não. Vai, tocando, tocando, toca jazz, vai, vai, toca, isso. Batera, batera, isso, vai tocando, 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 toca, 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 toca. Isso, toca, vai, toca. Vai, é o pandeiro do jazz, vai, pandeiro do jazz, vai. Vai, tocando. Batera, vai, batera, vai, 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 vai. Tocando, 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 tocando. Vamos dar o ritmo, vamos dar o ritmo pro Roque É o Roque, vai É o Roque, vai Toca, toca, vai Toca, 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 Toca Roque Vai, 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 vai Vai, Basilica, nossa líder Vai, nossa líder Vai, toca, 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 toca Eu não sei o que que é isso aqui, olha Não sei Toca, toca Toca, toca, toca Vai, vai, vai Vai Vai. Toca. Presta atenção, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento, só que inverte a mão. Inverte a mão. Inverte, 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 inverte. Inverte a mão. Inverte, 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 inverte. Isso. Mão invertida. Vai. Inverte, inverte, inverte. Isso. Vai. Vai, batera. Vai. Mão invertida. Vai. Vai, não inventiza, vai, 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 não inventiza. Aqui tá bom, hein? Eu não sei o que é isso aqui. Presta atenção, banda. Presta atenção, banda, é o mesmo instrumento, só que ao invés de tocar com a mão, você toca com os pés, toca com o pé, com o pé, com o pé, toca com o pé, vai, vai, com o pé. É o mesmo instrumento, tocando com o pé, vai. É o mesmo, pega, pega o instrumento com o pé, vai, vai, isso, vai, 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 vai. Pega com o pé, vai, isso, vai. Vai, 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 com o pé, vai. Vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo agora, tocando com o pé. Vamos mudar pro sertanejo, é o sertanejo, com o pé. Toca com o pé, vai. Toca com o pé, isso, vai, vai, com o pé. É isso, com o pé, vai. Essa eu gostei, essa eu gostei. Vai, é com o pé, isso. É com o pé, vai. Isso, aqui com o pé. Presta atenção, banda, presta atenção. A gente vai tocar de uma forma diferente. É o mesmo instrumento, só que em vez de tocar com o pé, você vai tocar com a bunda. Vai, faz cada dia de hoje. É, toca com a bunda, vai. Faz cada dia de hoje. Vai, toca com a bunda, vai. Pega a bunda e toca o instrumento. Vai, vai, faz cada dia de hoje. Vai, vai, faz cada dia de hoje. Vai, toca com a bunda. Faz cada dia de hoje. Vai, vai, vai. Ei. 3, 2, 1. Olhos abertos, olhos abertos. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Bia. Que instrumento que é? Era um viola. Puta, tocou bem. Vem cá. Você veio com quem? Vixe, até prendeu hoje. Eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso. Pode ser na praia, sabe? Pode ser no campo. Aquele dia agradável, com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus. Sabe quando aquele solzinho das 9 da manhã começa a bater na janela? E esse dia promete, porque será o dia mais quente do ano. E a temperatura começa a subir a partir desse momento. 22, 25, 26, 27 graus agora. Você começa a sentir o suor escorrendo pela sua mão, pela sua nuca, pela sua testa. É um calor insuportável, é o dia mais quente do ano. É um sol, ai meu Deus. É um sol insuportável, começa a bater. Isso. Você começa a sentir. Chegou meio dia. Ai, 35 graus agora. Você começa a se abanar. Só isso que te alivia, se abana. Se abana. E o suor escorre pela sua mão, pela sua nuca, pela sua testa. Ai, que calor insuportável. 40 graus agora. É o dia mais quente do ano, você começa a se abanar. Só isso que te alivia, se abana. Se abana. Ai, que calor insuportável. Muito quente, muito quente. Se abana. Isso. 45 graus agora, como se você estivesse no deserto. É muito quente. Abana o coleguinha do lado para ajudar. Dá uma força. Isso, abana, abana. Isso, ajuda o colega. Ajuda o próximo. Isso, 48 graus agora. É muito, é um calor insuportável. Ai, claro, aquele ventinho gostoso do sul. Ai, começa a bater. E você começa a sentir a temperatura caindo a partir desse momento. De nada, que calor insuportável. É muito, é um calor insuportável. Menos 2 graus agora. Só o amiguinho do lado que te esquenta. Abraço, colega, abraço. Ai, menos 10 graus. Ai, que frio. Abraço o coleguinha do lado pra ajudar. Só o coleguinha do lado que ajuda. Isso. Ai, que frio insuportável. 3, 2, 1, olhos abertos. E a temperatura volta completamente ao normal. E você se sente muito, muito bem. Tenta colocar a blusa. Quanto mais tenta colocar a blusa, menos esquece. Mais esquece. A gente espera, pode ir. Espera, tenta colocar. Esqueceu como coloca.